Morreu agora há pouco em São Paulo o senador e ex-presidente da República, Itamar Franco. Ele estava com leucemia e foi internado no dia 21 de maio. A carreira política de Itamar Franco começou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas ao contrário do que muita gente pensava, Itamar não era mineiro. Ele nasceu em 1930, no meio do Oceano Atlântico, num navio que ia de Salvador para o Rio de Janeiro. E o registro acabou sendo feito na capital baiana. A família de Itamar era de Juiz de Fora e, por isso, ele cresceu na região, onde se formou engenheiro civil. Em 1954, se filiou ao PTB. Durante o regime militar, se transferiu para o MDB e se elegeu prefeito de Juiz de Fora por duas vezes. Em 1974, foi eleito senador por Minas Gerais. Seriam outros dois mandatos como senador até 1988, quando foi para o PRN e se uniu a Fernando Collor de Melo, com quem formou a chapa para a disputa presidencial do ano seguinte. Com a vitória de Collor, Itamar se tornaria vice-presidente da República. Mas as divergências com a política econômica de Collor fariam Itamar se transferir para o PMDB em 92. Foi nesse mesmo ano que ele acabou se tornando presidente da República. Primeiro de forma interina, com o afastamento de Collor por causa do processo de impeachment. Mas em 29 de dezembro de 92, Collor renunciou e Itamar assumiu de fato a presidência. Foi durante o governo dele que ocorreu um plebiscito sobre o regime de governo que deveria ser adotado no Brasil. Venceu a República presidencialista. E foi também no governo Itamar que o Ministério da Fazenda, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, elaborou o Plano Real. Itamar acabaria passando a faixa presidencial para o próprio Fernando Henrique. Isso não significou que Itamar tenha apoiado o novo governo. Ele criticava a política econômica do sucessor e chegou a cogitar se candidatar novamente à presidência. Mas foi eleito governador de Minas Gerais em 1998. Deixou o cargo em 2002 e logo foi nomeado enxador do Brasil na Itália. Ele voltaria a ser eleito para um último mandato de senador nas eleições do ano passado.